Para determinados criminosos, a prisão convencional demonstrou-se ineficiente. Quando falamos sobre indivíduos extremamente perigosos e agressivos, mesmo após encarcerados, eles podem se tornar uma ameaça tanto para outros internos, como para os agentes e funcionários que ali transitam. Para melhor controlar sujeitos assim, foram criados os presídios de segurança máxima, com o mais conhecido deles sendo Alcatraz, que hoje já não abriga mais presos. Na Inglaterra, entretanto, existe um indivíduo que é tão perigoso que foi necessário a criação de uma cela especial no subsolo para mantê-lo em isolamento. Seu nome é Robert Musley. Também conhecido como Hannibal Lecter da vida real, nem mesmo a prisão foi capaz de impedir que seu número de vítimas aumentasse. A única opção para o Estado foi construir um lugar especial para aquele homem que abertamente dizia ter vontade de matar. Robert John Musley nasceu no dia 26 de junho de 1953 em Speak Liverpool, na Inglaterra. Por vezes chamado apenas de Bob, ele foi o quarto de 12 filhos. Seu pai, George Musley, era alcoólatra e mantinha uma postura bastante severa em casa. Agressões físicas e psicológicas eram rotineiras naquela residência, enquanto a mãe de Robert parecia alheia a toda aquela situação. Por conta de muitas dificuldades financeiras e maus-tratos excessivos já apresentados contra os filhos mais velhos, os vizinhos entraram em contato com o serviço social para denunciar aquele casal. Com apenas seis meses, Robert foi enviado junto com seus três irmãos mais velhos para um orfanato católico em Crosby. O garoto cresceu sem nenhuma lembrança dos próprios pais. Alguns anos depois, um dos irmãos de Robert foi escolhido para ser adotado. Porém, os pais biológicos do garoto interviram e conseguiram impedir que isso acontecesse. Mais tarde, em uma carta escrita para seu sobrinho, Robert disse que estava muito feliz nessa época. Declarou que lá, eles não sofriam agressões, recebia comida e roupa limpa e podia brincar com outras crianças. Naquela instituição, gerida por freiras, o garoto permaneceu até os oito anos de idade, quando seus pais conseguiram trazer os filhos de volta para casa. Conhecendo os próprios pais aos oito anos de idade, Robert muito em breve desejaria nunca tê-lo feito. Agressões físicas e psicológicas começaram imediatamente após a chegada dos garotos, provando que aquele casal nada havia aprendido. E tinha outro motivo pelo qual queriam as crianças de volta, além de usá-las como alvo para suas agressões. Por vezes, Robert era obrigado a sair sozinho para roubar, tendo de trazer algo de valor consigo quando chegasse em casa. Caso fosse pego ou não fosse bem-sucedido no roubo, agressões físicas ainda mais severas aconteciam. Vivendo em uma casa com pouca ou nenhuma mobília, aquelas crianças experimentaram uma miséria que não tinham no orfanato. Amontoando-se em um quarto, os filhos disputavam espaço no chão para dormir, enquanto nascia um novo irmão atrás do outro. Com um total de 12 crianças, entre meninos e meninas, eles usavam casacos como cobertores. Ainda que todos os filhos fossem alvos de abusos, com Robert parece ter sido pior. Certa vez, sem nenhum motivo aparente, seu pai bateu com um rifle de ar comprimido nas costas do garoto, até quebrar a arma. Além dessas agressões, Robert também declarou mais tarde que seu pai o havia estuprado naquela época. Aquele evento traumático perseguiria o garoto por toda a sua vida, sendo talvez a motivação para seus crimes no futuro. Crescer em um orfanato já é uma tarefa difícil por si só para uma criança. Processar a ideia de que foi abandonada pelos próprios pais pode ser bastante complicado e doloroso. E quando deixam a instituição que os acolheu, a esperança dessas crianças é de finalmente terem uma família. Robert e seus irmãos, entretanto, não foram resgatados, foram sequestrados. Cansados dos maus tratos e abusos, parte dos filhos daquele casal fugiu em busca de uma vida melhor. Agora com 18 anos de idade, Robert seguiu para Londres. Já há alguns anos, ele fazia uso de drogas, provavelmente na tentativa de escapar da própria realidade. Enquanto transitava entre criminosos, ele começou a vender o próprio corpo em troca de dinheiro. Viciado, com pouco dinheiro, passando pelas piores experiências possíveis e sem família, Robert não via nenhuma perspectiva em sua vida. Após múltiplas tentativas de tirar a própria vida, ele foi encaminhado ao psiquiatra para uma avaliação. Durante essa conversa, ele disse aos médicos que ouvia vozes e ordenavam que ele matasse os próprios pais. Ouvir vozes é o tipo mais comum de alucinação em pessoas com distúrbios psicóticos. Entretanto, há também um número razoável de indivíduos saudáveis que passam pela mesma experiência. A esquizofrenia é geralmente a condição mais associada a esse sintoma. No caso de Robert, entretanto, não há pensamento e fala desorganizada e não parece haver desconexão total da realidade. Ele é um indivíduo extremamente inteligente e, infelizmente, passou por eventos terríveis em sua vida. O que não lhe dá o direito de cometer assassinatos como faria no futuro. De qualquer forma, ele não foi diagnosticado com essa condução nessa ocasião. Robert precisava de ajuda e cada tentativa de tirar a própria vida poderia ser entendida como um grito de socorro. Mas isso não aconteceu. Após essa conversa, ele foi devolvido para as ruas. E o resultado seria terrível. Em 1974, Robert ofereceu seus serviços para um homem de 30 anos, chamado John Farrell. Antes de fazer o ato, esse homem mostrou para Robert algumas fotos de uma menina. Aparentemente orgulhoso, ele dizia ter violentado aquela garotinha. Tomado pelas memórias do que passou nas mãos do próprio pai, Robert ficou furioso. Enxergando naquele homem o responsável por sua desgraça, ele pegou um cordão e sangulou John até a morte. Após o homicídio, Robert seguiu para a delegacia mais próxima para se entregar. Levando os agentes até o corpo de sua vítima, ele perguntou Será que vocês podem me ajudar agora? Ele foi encaminhado novamente para o psiquiatra, sendo declarado como incapaz de participar do julgamento. Robert então foi transferido para permanecer por tempo indeterminado no Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima Broadmoor, em Berkshire. E é agora que sua história começa a ficar mais perturbadora. Pelos próximos anos, Robert demonstrou interesse em música clássica, documentários sobre animais, poesia e arte. Durante esse período, os profissionais responsáveis pelo caso tentaram estabelecer um diagnóstico para ele, mas não foram capazes de chegar a uma conclusão. Em 1977, David Francis, de 26 anos, foi admitido em Broadmoor, após ser julgado culpado por violentar um menor de idade. Esse crime recebeu a atenção de Robert, que nessa época tinha feito amizade com outro paciente, de nome David Tisman. A dupla conseguiu atrair aquele homem para uma cela, de onde ele não sairia mais com vida. Pelas próximas nove horas, aquele homem foi torturado de formas tão terríveis e cruéis que fica difícil descrever. Já próximo de sua morte, David teve sua cabeça chocada contra a parede diversas vezes, até que fosse aberta. Após aquele ataque, Robert e seu amigo permitiram que os funcionários entrassem na cela. Com as paredes lavadas em sangue, eles puderam encontrar uma colher alojada no crânio de David. Foi então que surgiu a história de que Robert teria comido parte do cérebro de sua vítima, o que não é verdade. A perícia mais tarde confirmou que, apesar de danificado, não havia indícios de que parte do cérebro tivesse sido removido. Tanto Robert como seu amigo também negam tê-lo feito. Esse ponto em sua história, somado ao gosto por música clássica e sua futura cela, serviram de inspiração para a criação do personagem Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes. E ainda que transformar Robert em um canibal sirva aos propósitos de Hollywood, precisamos tomar cuidado para que a ficção não contamine a realidade. Se de fato Robert tivesse feito isso, poderíamos seguir por uma linha de motivação e análise psicológica bastante diferente. Entretanto, seus crimes parecem mais motivados pela vingança da imagem do próprio pai do que qualquer outra coisa. O que não o torna menos perigoso, visto o uso de violência desmedida durante esse homicídio. Robert, por vezes, recebe o título de serial killer, pelo número de vítimas e perfil estabelecido. Sempre agressores secundários, principalmente contra menores. Mas, diferente de outros criminosos dessa natureza, ele cometeu a maioria dos seus crimes depois de preso. Além disso, ele também optou por se entregar após a primeira vítima, algo bastante incomum para sujeitos como ele. Robert entendia que precisava de ajuda e escolheu por escalar o próprio comportamento até que isso fosse feito. Por algum motivo, seu tratamento, que não fica claro como foi realizado e não parece ter surtido, melhora no sujeito. Existem alguns pontos obscuros em sua história que nos fazem questionar certas escolhas do Estado. Após seu primeiro crime, ele foi declarado como inapto a participar do julgamento. Já internado e em acompanhamento, ele cometeu um homicídio ainda mais violento, mas por algum motivo, dessa vez, ele seguiria para o julgamento. Robert John Musley foi julgado culpado por homicídio, sendo condenado à prisão perpétua, com uma recomendação de que nunca mais recebesse a liberdade. Ele então foi transferido para a prisão Wakefield. Também conhecida como a Mansão dos Monstros, aquele lugar abriga os mais perigosos de indivíduos da Inglaterra. Assim que chegou, ele foi alocado em uma ala aberta, junto com os suprados pedórios e outros criminosos sexuales. Robert não estava trancado com os outros internos. Eram os outros presos que estavam trancados com Robert. Através de seu advogado, ele disse para as autoridades que aquilo era loucura e que ele queria voltar para o hospital psiquiátrico. O que não aconteceu. Robert estava diante de diversos criminosos que, para ele, carregavam o rosto de seu pai. Uma descrição dada por ele mesmo, declarando que em cada um de seus ataques, ele via o rosto de George naqueles homens. E com a voz em sua cabeça, ordenando que matasse o próprio pai, seria questão de tempo. Agressores sexuais são naturalmente alvos dentro do sistema prisional. Por vezes, sendo retirados do convívio dos outros presos para sua própria segurança. Soltar Robert naquela ala, já condenado à prisão perpétua, talvez não tenha sido a melhor das escolhas. Em 1978, ele tentou atrair diversos presos para sua cela. Todos que ele acreditava que fossem agressores sexuais. O primeiro interno que aceitou seu convite foi Salnei Darwood, de 46 anos, preso pelo assassinato e estúpida da própria esposa. Naquela época, ele estava ensinando francês para Robert, entrando sem desconfianças em sua cela. O homem foi enforcado e esfaqueado diversas vezes. Com a lâmina, alojada no crânio de sua vítima, Robert segurou aquele homem pelos tornozelos, batendo seu corpo contra as paredes da cela com extrema violência. Todo o ódio que seria direcionado ao próprio pai era recebido por aqueles criminosos que sustentavam uma imagem parecida. Tentar ferir a imagem do responsável por suas dores, múltiplas vezes, é um ponto bastante observado em assassinos em série. Como se em cada um daqueles homicídios, ele estivesse se vingando do agressor. Escondendo esse corpo debaixo de sua cama, Robert tentou atrair outros presos para sua cela, mas não conseguiu. Ainda obedecendo as vozes em sua cabeça, ele saiu à procura de sua próxima vítima. Ele rendeu o apelido de O Lobo de Wakefield. Apelido esse que Robert usa até hoje nas assinaturas de suas cartas. William Robert, de 56 anos, dormia em sua cela quando o serial killer apareceu. Com a mesma adaga improvisada, utilizada no outro assassinato, William foi perfurado múltiplas vezes. Robert, então, atravessou a orelha do homem, cravando a lâmina em seu crânio. Após chocá-lo contra a parede diversas vezes, ele removeu a adaga, deixando a cela. Assustados, os presos apenas assistiam, enquanto a trilha de sangue era deixada pelo criminoso. Robert seguiu até o escritório daquela ala e jogou a lâmina ensanguentada sobre a mesa, bem à frente do policial. Você terá dois a menos na próxima chamada. A partir daquele momento, Robert foi transferido para uma solitária, onde permaneceria em isolamento. Mas diferente dos outros casos, aquela cela servia para proteger os outros presos e funcionários, não o ocupante. Até o dia de hoje, ele ainda é considerado como o interno mais perigoso da Inglaterra. Em 1983, o estado resolveu criar uma cela especial para Robert, com medo de que ele conseguisse escapar e matar novamente. Também conhecida como a gaiola, aquela pequena cela transparente é feita de parede dupla à prova de balas. Ela conta com uma pequena placa de concreto, utilizada como cama. Uma mesa e uma cadeira feita de papelão comprimido, e uma pia e um vaso sanitário aparafusados no chão. Algo muito parecido com o que foi apresentado no filme. Essa estrutura está localizada no subsolo daquela prisão. Robert permanece 23 horas dentro dessa cela, vigiado por policiais fortemente armados, passando apenas uma hora por dia em outro local para fazer exercícios. Sempre que deixa a gaiola, ele é acompanhado por seis agentes, e nunca fica na presença de outro interno. Sua comunicação com o mundo externo é extremamente restrita, com exceção de advogados, médicos e funcionários do presídio. Todas essas conversas são vigiadas e feitas com Robert dentro da cela, com seu visitante ao lado de fora. Hoje, ele se comunica frequentemente com um sobrinho por cartas, escrevendo-as também para jornais famosos. Em um desses textos, ele escreve Qual é o propósito de me manter trancado 23 horas por dia? Por que se importar em me alimentar e me dar uma hora de exercício por dia? Para quem eu sou de fato um risco? Como consequência do meu atual tratamento e confinamento, eu sinto que tudo o que me resta é um colapso psicológico, doença mental e provável suícito. Por que eu não posso ter um periquito ao invés de moscas, baratas e aranhas, que é o que eu tenho atualmente? Preciso prometer amá-lo e não comê-lo? Por que eu não posso ter uma televisão na minha cela para ver o mundo e aprender? Por que eu não posso ter fitas de música e ouvir belas músicas clássicas? Se o serviço prisional disser não, então eu peço por uma simples cápsula de cianeto que eu irei tomar de bom grado e o problema do Robert John Musley pode ser facilmente e rapidamente resolvido. Segundo os psiquiatras responsáveis, Robert é um indivíduo irrecuperável. Eles nunca deram um diagnóstico oficial sobre suas condições e, ao que tudo indica, nenhum novo teste está sendo feito. Existe um único profissional que tenta ajudá-lo em seu caso, mas até o dia de hoje não houve nenhum resultado conclusivo. O que você pode dizer o progresso, o progresso que você está fazendo? O progresso de hoje, eu acho que você tem mais de ruim com a mim, mesmo que você está no distância. Sim, sim. Eu tenho um pouco mais de coisas a dia, do que eu estava, sei, seis ou cinco meses a dia. Você tem como, eu sei, 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 eu sei... Eu sei sei que isso, isso é onde eu vou fazer e o que eu acho. Eu acredito que o que eu estou fazendo, eu acho que eu tenho quecará os limites. Após algumas apelações, o Estado deu o caso de Robert como encerrado, impedindo que ele recorresse outras vezes. Atualmente, ele é o preso com o maior tempo em uma solitária na história da Inglaterra. Infelizmente, toda a sua inteligência foi ofuscada por ódio e amargura, transformando-o em um homem extremamente agressivo e cruel. Por mais que suas vítimas não fossem pessoas inocentes, não cabia a ele a escolha de tirar ou não suas vidas. Justificar a justiça com as próprias mãos pode ser um caminho extremamente problemático e não deve ser feito jamais. Hoje, aos 70 anos de idade, Robert Musley permanece encarcerado e isolado em sua cela especial abaixo do solo, na prisão Wakefield, na Inglaterra, onde deve permanecer pelo resto de sua vida. Mamãe Star